Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico! Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre quanto rende 100 mil reais lá no Tesouro IPCA+, beleza? Lembrando que é um vídeo de caráter informativo, mostrando o rendimento de 100 mil reais no Tesouro IPCA+, para o prazo de um ano e também uma média mensal para você ter uma noção, ok? A única coisa que eu peço para você é que vem aqui embaixo, curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos que saem diariamente, e também lembrando que qualquer dúvida pode escrever nos comentários como sugestão também de vídeo. Esse vídeo foi pedido nos últimos dias, faça o vídeo, quanto rende 100 mil reais no Tesouro IPCA+, estamos fazendo agora e em breve já estará aí no canal, você está vendo. Então, bora a tela do computador agora mesmo. Então, quanto rende 100 mil reais lá no Tesouro IPCA+, Primeira coisa, estou levando em consideração para esse fim de cálculo, que é o Tesouro IPCA+, 2026, que está sendo ofertado hoje em rentabilidade, IPCA+, 5,81%. O vídeo é para um ano, análise de um ano. Lembrando que o Tesouro IPCA ou o Tesouro Prefixado que você investir, sempre é ideal que você leve até o vencimento do investimento, por conta que se você sair antes do vencimento, você poderá ter penalizações no seu investimento ou na sua rentabilidade. Então, leve sempre até o final. Dito isso, bora agora fazer as contas. Então, o Tesouro IPCA foi ofertado, IPCA+, 5,81%. Estou levando em consideração o IPCA como 10%. Tivemos no ano 2021 com o IPCA um pouco acima de 10% e em 2002 estamos caminhando para 10%. Pode ser que ele seja um pouco menor, como pode ser que seja um pouco maior. Então, vou levar em consideração 10%. Então, é os 10% do IPCA mais 5,81% menos 0,20%. O que é o 0,20%? É a taxa de custódia da P3. Então, vai dar uma rentabilidade de 15,61% ao ano. Então, bora fazer a conta. Então, aqui, investimento para um ano. São 100 mil mais os 15,61% que vai dar 115.610 reais. Temos que descontar o investimento inicial, que são os próprios 100 mil, né? Sobrando 15.160 reais. Esses 15.160 reais já é o meu lucro? Não. É apenas a rentabilidade bruta. Por quê? Porque o investimento, né? Tesouro IPCA, ele não é isento do imposto de renda. Consequentemente, nós temos que pagar imposto sobre a rentabilidade, que é sobre os 15.160. E aí, a alíquota desse imposto, né? Ela pode ser maior ou menor por conta do tempo do investimento. Nesse caso, a nossa simulação é de um ano, né? 365 dias aí no caso. Então, nós vamos entrar na alíquota de mais de 360 dias e menos de 720 dias, que se encaixa em 17,5%. Então, vamos descontar aqui. Opa! Menos 17,5%. Então, dá 12.878 reais. Beleza. Agora, já é minha rentabilidade? Sim. Agora, já é sua rentabilidade. Então, 100 mil reais no Tesouro IPCA é para render 12.878 reais dentro do período de um ano, ok? E aí, quanto dá uma média mensal? Veja bem. Vou dividir por 12 para nós termos uma noção apenas de média mensal. Porém, calma que tem uma explicação para isso. Então, deu aqui 1.073, certo? É uma média mensal apenas. Por quê? Porque se trata do investimento ao qual nós temos juros compostos. Por se tratar juros compostos, quer dizer que quanto mais tempo passa o investimento, mais cresce por conta dos juros compostos. Então, como o investimento é de um ano, nós temos o seguinte fato, ok? O primeiro mês vai render apenas sobre os 100 mil iniciais. O décimo segundo mês vai render sobre os 100 mil reais iniciais, mais os 11 meses anteriores de rendimento. Então, o primeiro rende sobre 100 mil e o décimo segundo vai render sobre mais de 114 mil reais. Então, por isso dá uma média de 1.073 por mês. Porém, o primeiro mês tende a render ali 900, 920 reais. E o décimo segundo mês vai render 1.200, 1.250 reais, mais ou menos, ok? Então, a única coisa que eu peço para você é que venha aqui embaixo e curta o vídeo. Então, dá um like no vídeo, se inscreva no canal. Lembrando, qualquer dúvida, sugestão nos vídeos, escreva nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.